Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui na Fiat Valverde Jaguariu na São Paulo e hoje eu apresentarei a vocês Toyota Hilux SRX 2017. Uma caminhonete aí que muita gente gosta, muita gente também não gosta e é um carro muito interessante. Então vamos dar uma olhada nos mínimos detalhes nesse carro. Convido a vocês ficarem até o final que lá eu falo sobre o nível de segurança desse carro e o valor também de venda de mercado atual, tá certo? Convido a vocês a se inscreverem também no nosso canal, aqueles que não são inscritos e ativar o sininho de todas as notificações para quando eu postar vídeos novos vocês receberem em primeira mão. Também convido a vocês nos seguirem lá no Instagram, top.motor.br Eu posto lá tudo antecipado que vem aqui para o nosso canal do YouTube, correto? Conto com vocês. Sendo assim pessoal, vamos ali conhecer essa bela máquina. Pessoal, vou fazer uma volta na parte externa desse veículo para vocês e aí vocês vão ter mais ou menos uma noção da dimensão e das linhas desse carro. É um carro 2017 nessa cor prata, que é uma cor bem tradicional desse carro. Muitas pessoas gostam nessa configuração. Um carro mais neutro, principalmente para aqueles que vão colocar na terra. É um carro muito robusto, que sim, encara a terra aí em perfeitas condições, tá certo? Bom, na legenda estou colocando todas as informações referentes às medidas desse carro e agora nós vamos fazer aquela avaliação completinha desse carro para vocês. A frente desse carro tem uma robustez muito interessante. O centro do capu é liso e nas laterais tem esse vinco bem marcante. Já os faróis em bi-parábola com lâmpada halógena no alto, no baixo tipo projetor com acendimento automático. Mais acima DRL em LED, na lateral pisca com lâmpada amarela e tem esses acabamentos em cromado. Bom, abaixo farol de neblina com lâmpada halógena. A grade principal, ela mescla acabamento em preto fosco vazado com essas faixas em cromado. E mais acima também essa faixa principal em cromado. O logo Toyota ao centro, ele tem esse overbump aqui na frente, que tem um acabamento em preto fosco com cinza mais claro, nome Hilux. Essa outra grade auxiliar em preto fosco vazada e o posicionamento da placa frontal. A altura aqui, pessoal, o ângulo de ataque é muito bacana, tá? Esse carro encara muito bem aí o off-road. Roda de liga leve, diamantada, 18 polegadas, nessa configuração realmente muito bonita. Seis parafusos de fixação. O pneu vem na medida 265-60-18. Freio dianteiro a disco ventilado e a suspensão braços sobrepostos aqui com conforto bem interessante. As rodas traseiras na mesma configuração das rodas dianteiras, porém aqui com freio a tambor na traseira. Já a suspensão traseira é composta ali, tem um eixo de torção, um eixo rígido, que é o do diferencial traseiro, e feixe de mola semi-elíptica. E o estepe fica aqui abaixo da parte traseira do veículo. Retrovisores elétricos com a função de rebatimento, a parte superior é em cromado, repetidores de setas nas pontas e abaixo dele tem um logo Hilux em cromado. Maçanetas dianteiras e traseiras também em cromado, e na junção da porta com os vidros tem essa faixinha também em cromado. Aplique em preto fosco aqui na coluna B, já a antena de teto fica aqui na parte frontal do teto. O tanque de combustível tem capacidade para 80 litros, com abertura interna dispensando o uso da chave, e fica posicionado aqui do lado esquerdo do veículo. Aqui na parte da traseira tem o logo 4x4 turbo. Na parte inferior já vem aqui com o estribo, nessa configuração em preto fosco, que ajuda bastante a você embarcar no veículo. Na sua traseira tem a seguinte configuração, ele já vem com esse Santo Antônio com acabamento em cromado, nas laterais aqui tem esses acabamentos em plástico escrito Hilux. No vidro traseiro tem a presença de desembaçador, capota marítima, aqui uma lona na cor preta. As lanternas com lâmpadas halógenas invadem um pouquinho a lateral do veículo. Não chega a invadir a tampa aqui do porta-malas, da caçamba. Acima tem o brake light, aqui na tampa da caçamba, geralmente é lá, mas nesse carro é aqui. Os comandos para abertura, tem o fechamento manual e aqui a trava para você abrir em cromado. Câmera de ré para manobras, do lado esquerdo o nome Toyota e do lado direito o Hilux SRX, todos eles em cromado. O para-choque traseiro, a parte superior tem esse acabamento emborrachado, em plástico preto fosco e as extremidades nos cantos, nas laterais, acabamento em cromado. E aqui no centro você tem a posição da placa traseira e a luz de placa fica escondida ali. A caçamba desse carro tem capacidade para mil litros ou uma carga útil de mil quilos. Então o espaço aqui é o que não falta. Tem vinil interno, proteção, está dando um pouco de reflexo e tem quatro pontos de fixação de carga aqui na caçamba. Ele vem equipado com motor 2.8, 4 cilindros, turbo diesel, 16 válvulas, injeção direta, duplo comando de válvulas e o acionamento é feito através de corrente. 177 cavalos de potência, 3.400 RPM e 45.9 kgfm de torque a 1.600 RPM. Tem um peso potência esse carro de 11.8 kg para cada cavalo, 0 a 100 em 13.8 segundos e uma velocidade máxima de 180 km por hora. Realmente aqui um motor e tanto, né pessoal? Ele já vem com essa bela manta acústica no capô, realmente aqui isso é bem positivo, uma vez que motor a diesel é bem ruidoso, né? E a abertura é feita através de varetinha. Chave presencial, uma chave com acabamento muito bonito, comandos de fechar o veículo, destrancar o veículo, tem um aviso sonoro para você localizar o seu veículo em algum estacionamento local mais distante. Abaixo, o logo da Toyota, na parte da traseira o nome Hilux. Também tem uma chave emergencial aqui na parte da traseira da chave. Nas maçanetas do motorista e passageiro, tem esse comando para fechar, travar as portas sem o uso da chave. Você com ela próxima, pressionando aqui esse botão, ele vai fazer o bloqueio das portas, ele vai rebater os retrovisores, voltando para o carro da mesma forma. Colocou o dedo aqui, pressionou, ele vai desbloquear as mesmas. A configuração interna da porta traseira tem bastante detalhes. Na parte inferior, porta revistas e garrafas, alto-falante, o apoio do braço é um material macio ao toque, um couro sintético, alça de mão de porta, tem esses detalhes em black piano, junto aqui ao comando do vidro elétrico traseiro, maçaneta para abertura da porta, junto à opção de bloqueá-la e todo esse detalhe em cinza acetinado, também dando um contraste legal. Tem também a função de bloqueio aqui para criança na parte traseira. Vamos conferir agora a parte interna do banco traseiro, isso aqui é bem interessante. O espaço é até relativamente legal, pessoal. Os bancos em couro nessa configuração mais escura, cinto de três pontos para todos, isofix na parte inferior, apoio de cabeça também para todos. Ali no teto tem umas gancheirinhas, eu não sei para que, talvez uma cabideira. Tem o apoio do braço aqui central com dois porta-copos, então bem legal isso aqui. Agora vamos ver o espaço aqui, como eu fico acomodado. Bom, o espaço aqui traseiro até que é bom, viu? Eu tenho um i75, banco dianteiro regulado para eu dirigir e tenho aproximadamente seis dedos entre o meu joelho e o banco dianteiro. Tem um porta-revistas aqui, porta-revistas também lá, como vocês percebem também aqui, tem uma cabideira, uma porta, talvez aqui, sacolas, né? Interessante. Saída de ar-condicionado com esses acabamentos em cinza também. Todo o teto é nessa configuração mais clarinha, alça de mão de teto para todos, até para o motorista. E aqui na coluna B interna, para embarcar e desembarcar, também tem esse apoio. Na parte central do teto, também tem uma luz de cortesia. A porta interna dianteira, no mesmo padrão da traseira. Na parte inferior, porta-revistas e garrafas, alto-falante, apoio do braço central é macio ao toque, alça de mão de porta, os detalhes em black piano e os comandos dos vidros elétricos traseiros e dianteiros, bloqueio das portas, bloqueio dos vidros, comandos dos retrovisores elétricos e os comandos para fazer o rebatimento dos mesmos. Mais acima, maçaneta para abertura da porta, função de bloquear e também o mesmo acabamento em cinza bem clarinho. Aqui, próximo do retrovisor interno, tem um tweeter. Agora, vamos conferir a parte interna frontal desse carro. Na porta dianteira, tem uma soleira em preto fosco, escrito Toyota. Os bancos dianteiros, na mesma configuração dos bancos traseiros, em couro, nessa cor mais escura, costura branca. O banco do motorista tem regulagem elétrica, tanto do assento quanto do lombar, um banco muito confortável. O volante, também regulagem de altura e profundidade. Para regular o volante, abaixo dele tem um comando. Os pedais, naquela configuração padrão, preto fosco, você tem os comandos de abertura do capô, abertura da tampa do bocal de abastecimento, apoio do pé para o motorista. E o tapete, emborrachado, personalizado Toyota e tem a fixação. Volante multifuncional, revestido em couro, com esses acabamentos em cinza mais claro na base, logo Toyota ao centro, direção hidráulica, pessoal. Do lado esquerdo tem bastante comandos aqui para telefonia, viva voz e as multimídia em si, tá bom? Para você fazer a seleção da multimídia. Do lado direito é para o computador de bordo. Atrás do volante tem os comandos dos limpadores dianteiro, abaixo dele tem o comandinho para o piloto automático. Do lado esquerdo tem a alavanca para farol alto, farol baixo, farol de neblina, com a função automática ali. Do lado esquerdo do painel tem a saída de ar-condicionado, tem esses acabamentos em cinza mais claro, cromado também. Nós já falamos daqueles comandos lá na parte inferior. Todo o painel dele é um material rígido, eu achei que deveria ser um material macio ao toque, mas é apenas a aparência. Saída de ar-condicionado para o passageiro e tem todos esses acabamentos aqui, em cinza e cromado. Duas saídas de ar-condicionado, tem esse pequeno, acho que deve ser algum cronômico, alguma coisa do tipo, em digital, e pisca-alerta. Abaixo dele tem a multimídia, tem esses acabamentos em black piano em volta dela, o botão start-stop. Nós vamos dar uma olhadinha nessa multimídia agora. Essa multimídia tem aqui a opção de CD na parte superior, ela tem aqui, você consegue fazer tocando na tela, então ela é sensível ao toque, porém eu achei uma multimídia com delay muito grande, talvez ela está desatualizada. Então você tem bastante recursos aqui, então você consegue fazer a conexão com o seu smartphone aqui, para poder fazer as suas ligações e receber. Tá certo? Não sei se é isso, se alguém tem experiência, passa aí para a gente. Tem todo esse acabamento em cinza nas bordas dela. O ar-condicionado desse carro, ele é digital, vamos ligar aqui para a gente ver ele regulando, porém ele é de uma única zona, você tem todos os comandos dele aqui, automático, recirculação, desembaçador dianteiro e traseiro, ligar ou desligar o mesmo, intensidade ali do ar-condicionado. Do lado esquerdo tem os comandos para regulagem do sistema de tração do carro, então 4x4, 4x4 low, abaixo tem mais alguns comandos, tomada 12 volts nos dois lados, tem desse lado direito e esquerdo, entrada USB, e tem os comandos de tração também, descida, controle de tração e estabilidade, você consegue regular e desregular. No console central, um pequeno porta-objetos, dois porta-copos ou garrafas, o câmbio automático de 6 velocidades, e olha que interessante, pessoal, eu vou puxar aqui para vocês a alavanca, você consegue trocar as marchas aqui pelo side-stick. E lá no painel, olha só para vocês terem uma noção, ele vai até a sexta, ele permite isso, não sei se ele vai conseguir sair, mas ele permite ir até a sexta, tá certo? Aí voltando para o lado direito, você coloca no P e pode desligar o carro. Tem a função Eco Mode, lá no painel vai aparecer, e essa aqui Power Mode, que provavelmente eu não tenho tanta experiência com caminhonete, principalmente nesse carro, porém aqui deve ser no modo econômico, e aqui como se fosse o modo Sport, quem tem mais experiência, deixa aí para a gente. Freio de estacionamento tradicional com pontinha cromada, mais um pequeno porta-objetos, o apoio do braço ele é fixo, também o material macio ao toque, tem um grande porta-objetos aqui abaixo. Agora um diferencial, ah, antes, luz espia aqui dos cintos e airbags do passageiro. Olha para vocês verem, tem um porta-objetos, um porta-luvas para cima, e outro para baixo, então duplo aqui. Quebra-sol do motorista não tem espelhinho, o retrovisor interno é simples, luz cortesia na parte superior, tem aquele botãozinho de alarme, do sensor interno, porta-óculos, porém lá para o passageiro tem sim espelhinho com proteção. O cluster desse carro é muito bonito, olha que cor azul com roxo, muito legal. Do lado esquerdo, RPM e marcador de temperatura, do lado direito, marcador de combustível abaixo e velocímetro acima. Pequeno display em digital no centro, tem ali algumas configurações que nós vamos acessá-lo agora, tá? Então vamos encontrar algumas informações ali. Você já tem a opção de economia, de autonomia, e aí você tem mais algumas informações de indicador econômico ali, partida, cruzeiro e parado. Isso ajuda bastante a fazer quilometragem ali por litro, a comparação, então você consegue fazendo os seus cálculos. E ali tem rádio, algum aviso que está aparecendo de indicação importante, configuração em si, e aí tem o painel de economia principal que nós já falamos. E aqui abaixo tem o trip, tá? Que é um botãozinho para você resetar trip, alguma coisa do tipo. Pessoal, no quesito segurança, esse carro vem muito bem equipado. Ele já vem com sete airbags. Então, dois na linha frontal, dois nas laterais, airbags de cortina e de joelho para o motorista, que eu acho bem importante. Controle de tração, estabilidade e heel holder já vem de série. E o importante teste feito pela Latine Cap, ele também teve uma pontuação excelente, de cinco estrelas para adulto, e cinco estrelas para infantil. No quesito custo de manutenção, hoje você comprando esse carro, é lógico que ele não é mais zero, já está aí uma quilometragem próxima dos 100 mil, mas a cada 10 mil quilômetros rodados, a média de R$ 1.500 de manutenção de custo. Tá certo? Isso troca de óleo, alguma coisa do tipo. Já no quesito seguro, está na casa de R$ 10 mil. Esse valor pode ter diferença aí no caso do seu perfil. Mais agressivo sobe, mais conservador, reduz a cotação. O que você vai fazer com esse carro, por exemplo, a região de estadia ou de trabalho, também precificará de maneira diferente esse seguro. Bom pessoal, e agora chegou a melhor parte desse vídeo, que é o preço desse carro. Vocês apostam que estão esperando por isso, não é verdade? Mas antes quero reforçar um pedido aqui a vocês, que ainda não são inscritos, a se inscreverem aqui no nosso canal, e ativar o sininho de todas as notificações, para quando eu postar vídeos novos, vocês receberem em primeira mão. Conto com vocês aí. Também, siga-nos lá no Instagram, top.motor.br. Eu sempre posto lá, tudo que vem para o canal aqui. Então, tudo antecipado, você já vai saber. Tá certo? Bom, vamos falar de preço desse carro? Toyota Hilux SRX, 2017, um carro completasso, abaixo de 100 mil quilômetros. O carro está em estado de zero, muito novo. O rapaz usava esse carro para fim de recriação, ele não usava para trabalho, para lazer, na verdade. O pessoal aqui da Fiat Valverde, pede nesse carro hoje, 229.990. É óbvio que se você falar que viu aqui pelo canal Top Motor BR, eles vão dar uma certa bonificação para vocês. Tá certo? Na descrição desse vídeo, tem o contato do pessoal aqui, você ligar, avisa que você viu pelo nosso canal, ou aqui na tela tem o meu telefone também. Pode me chamar que eu darei um atendimento para vocês e repasso aqui para o pessoal da Fiat Valverde. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado. É um carro legal, porém é um carro focado para um público certo. Nem todo mundo vai gostar desse carro. É um carro mais agressivo, mais robusto. Se você está para trabalho, na fazenda, no uso mais rural. Tá certo? Se você tem interesse nesse carro, é uma baita oportunidade. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, dá um joinha, compartilhe com os amigos de vocês e nos veremos lá no próximo vídeo. Grande abraço a todos, pessoal. Tchau, tchau.